Fala galera Então, como vocês viram pelo título do vídeo Trazendo um vídeo que vocês estão pedindo muito Que eu falei que eu ia trazer, né Sobre o sorteio da Rupi, né galera Então, vai funcionar assim, mano Primeiro, você tem que ser inscrito no meu canal Ser inscrito no canal da Rupi, vou deixar na descrição aí E segue eu no Instagram também E tem que seguir a Rupi Bikes no Instagram Vou deixar o link dessas 4 coisas que eu falei Aí na descrição, mano, você entra aí E segue tudo, e isso aí, mano Então, galera Esse sorteio teve uma novidade agora, né Que não vai ser só um quadro que vai sortear, mano Vai sortear um Rupi Naja Vai sortear um Rupi Wister Um Guidão Rupi Pub E uma manopla Igual a minha, da Rupi Então, galera, vai funcionar assim, mano Pra vocês participarem, vocês tem que criar um Instagram, tá ligado, mano Ah, mas eu não tenho Instagram Mano, se você tiver Facebook, velho Tem como você entrar no Instagram pelo Facebook, tá ligado Então você não tem que ficar fazendo aquela parte chata De, ah, foi botando e-mail, essas coisas, tá ligado, mano Você entrar pelo Facebook, vai bem mais rápido e tal Então, mas mesmo assim, mano Pô, compensa, mas vai participar de um sorteio, tá ligado, velho Então compensa pra caramba, mano Então aí, cria aí o Instagram tudo, né, mano Aí que vocês vão fazer, galera É simples, simples, mano Vocês vão postar uma foto, velho É, relacionada à bike, tá ligado, mano Ah, uma foto, ah, mano Tem uma foto minha mandando na manobra Beleza, mano Posta aquela foto, tá ligado Uma foto com a sua bike, mano Sei lá, uma foto da hora da sua bike Uma foto com você e sua bike Mano, o que for, velho A foto de você andando O que for, mano O que for, tá ligado Você tem que postar essa foto E adicionar a hashtag RupiHiderPromoNaja Então, galera Além de ter colocado aí No meio do vídeo aí A hashtag Vou deixar na descrição também A hashtag, mano É do jeito que tá na descrição Do jeito que tá na tela, mano É RupiHiderPromoNaja Você posta a foto E coloca essa hashtag, tá ligado, mano Então, galera Aí se você postou a foto Colocou a hashtag Aí você já vai tá concorrendo Ao sorteio já Lembrando Tem que ser inscrito no meu canal Tem que ser inscrito no canal da Rupi Tem que seguir a Rupi no Instagram E segue eu também no Instagram Que às vezes eu postar algumas coisas lá Que, sei lá De alguns vídeos que eu for passar no canal As fotos andando, sei lá Então segue lá no Instagram, mano Vou deixar tudo na descrição aí, velho Então, galera Vai funcionar assim Não vai ser eu que vou selecionar As quatro melhores fotos Quem vai selecionar as quatro melhores fotos Vai ser o Daniel Bender Que é o proprietário da RupiBikes Em primeiro lugar Vai ser o RupiNaja Vai ser o preto com o verde Né Vou deixar a foto dele aí Na tela Em segundo lugar, mano A segunda foto mais da hora Vai ser o RupiWister branco E o terceiro lugar Vai ser um guidão RupiPub Não é dos modelos novos É um verde E em quarto lugar, mano Vai ser a manopra Rupi, velho É igual a minha que eu tenho aqui, mano Igual a essa Vou deixar na tela aí também Não sei se é certinho, tá ligado Então, galera Os produtos não estão aqui comigo, né Lógico Os produtos vão ser direto da Rupi mesmo, velho Não vai ser o que vão enviar Vai ser o Daniel Bender Que é o proprietário da RupiBikes, né, mano Então ele vai enviar o produto pra vocês E vai ser o seguinte, galera Vocês podem participar do sorteio, mano Até o último dia de março, tá ligado, mano Aí no começo de abril Dia 2, dia 3 Não sei A RupiBikes vai postar no Instagram dela O resultado do sorteio Então, galera Eu vou fazer o vídeo também Falando do resultado do sorteio, né, mano Fazer o vídeo também Além deles postar lá no Instagram Eu vou fazer o vídeo também, né Eles vão postar lá as quatro fotos Melhor lá E o resultado do sorteio Quem ganhou Aí, galera Vai entrar em contato com a pessoa, tá ligado, mano Vai pedir endereço, tudo certinho E vai mandar, né, mano As fotos do produto tá tudo aí, mano Tá ligado Deixei tudo aí no vídeo, né Então, galera Lembrando que vai ser meio que um concurso Não vai ser, na verdade, um sorteio Vai ser um concurso, tá ligado Então, galera Se esforça aí, mano Faz umas fotos da hora, tá ligado, mano Que aí os caras lá Vai decidir as quatro fotos melhor Vai sair o resultado do sorteio No Instagram da RupiBikes, né, mano Então, fica atento, mano No Instagram deles Vai sair primeiro do que antes Eu vou fazer o vídeo Mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim, tá ligado Pra quem que tá desatento e tal Mas eles vão entrar em contato, né Tudo certinho Entra no sorteio aí, tá ligado Segue eu no Instagram Segue a Rupi no Instagram Segue o canal da Rupi também Né É isso então, galera Like, favorito e falou Tchau